Mantenha Spike Último jogador vivo Cesta um inimigo Eles vão temer Coração acelerado Match point Caramba Raina, nem eu consegui acompanhar Coração acelerada Inimigo no B Inimigo no B Spike no chão, B Último jogador vivo Inimigo no B Coração acelerada Inimigo no B Que dá-l Coração acelerada Que dá-l Dima-l? Que dá-l? Que dá-l? Que dá-l? Que dá-l? Minha aljava nunca está cheia. 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 Tenho a Spike Restam 30 segundos Na moral, você morreu Vitória dos atacantes Dessa forma maldita, perdura sempre Vitória dos atacantes